Fala, galera do Breja Maníacos! Estamos aqui mais uma vez hoje por aqui, eu e a Lívia Augusto. Fique atento às nossas dicas! Fala, galera do Breja Maníacos! Hoje, eu e o Renato, a gente vai trazer uma dica muito maneira, que é sobre aqueles estilos de cerveja que a gente usa como uma sobremesa. Aquelas cervejinhas que algumas pessoas falam assim, ah, aquele cafezinho, aquele cafezinho pra complementar aquela cerveja. Não é não, Renato? É isso aí, galera! Nós já batemos papo aqui, batemos altos papos. Eu comi um dia hoje, comi um sabadão, comi um churrasquinho. Alguns estavam ali comendo a livreça da Calabresa. Navegamos pelos estilos, Pilsen, IPA, Massauer. E agora a gente está fechando o nosso dia. O que a gente escolhe? O que a gente... Vamos beber o quê? Muito após o esforço, meu Augusto. Tomar um cafezinho, uma sobremesa com chocolate, uma banana com sorvete. Mas nós do Breja Maníacos insistimos e batemos na tecla de quê, Augusto? Fala aí pra gente, o que você tem aí? Vamos continuar na cerveja, né? E vamos mostrar uma harmonização bem bacana. Eu, cara, eu trouxe uma da Fures, uma London Porter, uma clássica cerveja inglesa. É uma cerveja que ela nem tem o teor alcoólico muito alto. Ela tem o teor alcoólico baixo. Ela tem... O teor alcoólico dela, ela é... Ela é 5% de teor alcoólico, essa cerveja. Então, pra um estilo desse de Porter, ela até que não é tão alcoólica. E você trouxe o quê aí, Renato? É, o estilo é esse, né, Augusto? O Porter, o nome vem dos trabalhadores portuários, né? Sim, sim. A gente já contou essas histórias. O pessoal ia lá... Pô, vamos ver lá no... Território europeu. Inverno. O cara trabalhou. Deu a pausa. Deu aquela pausa da tarde. O que que ele ia fazer? Ele ia tomar uma pote. No final do dia, final de trabalho, ele ia tomar uma pote. E daí a cerveja portuária, um estilo que era pra fechar o dia de trabalho dos nossos amigos portuários, né? É, a gente... Fala aí. Sim, sim. Na verdade, é um estilo muito conhecido naquele século XVIII, século XIX, naquela época lá, né? E que eles usavam uma mistura. Eles usavam as ales, que já existiam na época, e misturavam pra fazer uma cerveja mais escura e mais forte. Pra dar uma certa... Pra eles era uma certa sustância, né, cara? Pros portuários. É isso aí. É um estilo... Como eu falei, eles deixavam isso... Esse estilo de herança pra gente, a escola inglesa, né? A irlandesa, o pessoal na Irlanda, inglesa e inglaterra usavam muito os portuários. Mas eu tô aqui com uma stout, o nome é Black Jack, da cervejaria Farra. Eu já bebi ela em algumas ocasiões. No momento, confesso que estou fechando, por ser a minha opção, né? Na geladeira, pra gente bater o papo. Eu vou armazená-la com um quindim, para trazer aquele... O coco, harmonizar com o que ela deixa, saboroso. Como a gente gosta de dizer, aquela sinestesia, proporcionar sinestesia, aquela harmonização por semelhança. Pô, legal isso aí, cara. Essa sua harmonização aí vai... Bem interessante essa harmonização aí, você trazendo o quindim aí, cara. Eu tô querendo saber como é que vai ser o resultado aí. É. Dá o gosto, vamos beber? Vamos lá, vamos beber. Geralmente a gente bebe essa cerveja num pite. Aquele pite em inglês. Mas eu vou no tecu hoje. Eu também tô de tecu. O que eu adoro é nesse estilo, cara. Não sei se dá pra perceber aí, ó. Olha o espetáculo da natureza. Olha isso, cara. A carbonetação, a formação de espuma, espuma perfeita. Microbolhas, consistente. Cara, ela visualmente... Densa, opaca. Ela visualmente é linda. Olha aqui. Vocês estão conseguindo ver. Tá lindo demais isso aqui. Sim, você tá vendo a minha aí? Bem parecida com a sua, né, cara? É, bem parecida. Eu acho que ele visualmente, ó. Que maravilha, ó. A minha não é preta não, cara. A minha é um cobre bem fechado aqui. Tem uma espuma beige, né, branca. Tem uma espuma beige. A minha já tem a espuma... Isso aí, é... Beige, mais escura. Cara, o aroma... É... Perceptivo caramelo... O malde caramelizado, né? Um pouquinho de chocolate e você percebe, assim, o teu alcoólico dela, né? A cerveja é, geralmente, o teu alcoólico alto. Isso que é 7,5 de teu alcoólico. As temperaturas devem ser consumidas mais altas. Pra gente perceber toda a complexidade que a cerveja nos propõe. Então, a minha já traz um chocolatezinho bem de leve, não traz torra, uma torra bem forte e um chocolate bem sutil também, cara. Vamos lá, Renato? Vamos beber? Vamos. Saúde! Saúde! Sensacional, Renato. Cara, a minha também tá muito boa. Ela tá dentro do que eu esperava, ela principalmente. Ela tem aquele sabor, deixa aquele gostinho de café na boca. Não sei se a sua tá deixando isso. A minha tá aquele café, café preto mesmo. Aquele café que você toma puro. Isso, isso aí mesmo. A sensação é essa. Caraca, é impressionante. Isso também faz parte da gente ter deixado ela na temperatura de serviço ideal, né? Muito importante, que ela não tá gelada, ela não tá espancando. Ela tá dentro do que a gente propôs pra beber. E o café tá até agora pra mim aqui, cara. Não sei se tá pra você. O café preto nesse sabor. Não, tá aqui é presente, 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 presente. Outra marca interessante do estilo, é... Aqui, ó, a espuma. Ela faz aquela cortina na taça, né, cara? É, a sua faz porque a sua é mais alcoólica, né? Isso, isso aí. A minha é mais leve aqui. Mas tá bem bonita. Mas eu quero saber dessa harmonização aí, cara. Eu quero que você experimente essa harmonização. Eu vou experimentar aqui agora, cara. Cara, meu Deus. Cara, aí, meu irmão, tá divino. Cara, o coco... É perfeito, cara. Aquela harmonização por semelhança. Cara, tá me faltando palavras, juro. Deve ter trazido um coco queimado pra você essa mistura aí, né? Cara, eu gosto muito de coco e gosto de café. Eu vou dizer se ele... Ela não trouxe... Ela potencializou os dois sabores. A sensação que eu tive assim... Potencializou. Minhas papilas gustativas aqui estão saltitando. Estão saltitantes de alegria. Porque trouxe aquela sensação maravilhosa. É como o Padilha diz. É sinestesia, cara. Cara, falta a palavra mesmo. Te dá um terceiro sabor aí também, né? É isso aí. É um orgasmo gastronômico. Tá perfeito isso aqui. Vale a dica, cara. Compre o queimado aí. E eu vou te dar uma dica que eu já experimentei, cara. Essa cerveja, a gente geralmente harmoniza com doce, né, cara? A gente tende a harmonizar com doce, com sorvete, chocolate. Experimenta um dia. Você que tá vendo o vídeo também. Experimenta um dia. Você pega aquele bolinho de fubá. Aquele bolinho básico. Experimenta com essa cerveja, cara. Você vai ver que vai dar aquele café junto com o bolo, cara. É sensacional, cara. É isso. Você falou tudo. Cara, tudo que você vai comer café, assim, na tarde, aquele lanchinho na tarde, experimenta trocar por uma porta, por um tal, tipo, um estilo desses. Você vai ver, cara, como é gostoso. Como é gostoso. A gente não tá incentivando aqui o consumo, isto é o pódio. Então, por cima, você precisa não beber uma lata inteira, uma garrafa. Não, a gente pode dividir, pô. Pode dividir. Você pode botar uma cervejinha naqueles copinhos que a gente faz de régua, que vai te fazer relaxar. Vai te proporcionar, como o Augusto falou, um terceiro sabor. Fica a nossa dica, né, porque tá do Breja, né, Augusto? Isso aí, cara. Gostou do vídeo? Dá seu like. Não gostou? Dá o seu unlike. Diga por que não gostou. Por que o Breja Maníacos é um caso democrático que conta com a ajuda de vocês. Augusto, agora é contigo, meu amigo. Fica aí, Renato. Então, curem-se, tá? Vamos estar sempre nos prevenidos se precisar sair. A gente já tá nessa quarentena. E quando a gente estiver liberado, se Deus quiser, não vai demorar muito, a gente se encontra novamente. E aí a gente vai poder dizer mais propriedade. Se for dirigir... Não beba. Se for beber... Chama a gente. Isso aí, Natão. Valeu!